O Sinti Piauí é uma entidade representativa de luta e de resistência em prol dos direitos da classe trabalhadora. Quanto ao precatório do Fundef, foi noticiado pelo Sinti Piauí a nossa luta sempre incansável. Temos uma ação jurídica tramitando para garantir os 60% para os profissionais de educação do Estado do Piauí. Quem não reconhece essa valorização para os trabalhadores em educação é o governador do Estado, que realmente recebeu o recurso e está usando para outros fins. Comunicar ao deputado Marden Menezes que o Sinti sempre trabalhou com a razão, pela razão. Nós sempre fizemos a luta de forma incisiva, de forma unificada com os trabalhadores, sempre falando a verdade. Nós nunca usamos palanque para aparecer ou dizer falsas promessas para a nossa categoria. Deputado, ao invés de criticar, não fale aquilo que você não sabe. Nós contamos com o seu apoio. Ajude a nossa categoria a garantir aquilo que é de fato de direito para a classe trabalhadora. Nós sempre contamos com o apoio da CNPE. Toda essa luta só tivemos e temos a qualquer momento o apoio da CNPE. Mas solicitamos o seu apoio também. Atenção sociedade piauiense, atenção governador do Estado do Piauí, atenção trabalhadores em educação da rede estadual. A luta do Sinti Piauí pelo recurso oriundo do precatório do Fundef vem de longas datas. De 4 a 5 anos atrás, junto com a CNTE. E é pela força da lei que diz que 60% desse recurso do Fundef é para a valorização dos profissionais de educação. É por isso que o Sinti Piauí exige que seja cumprido. Nós continuaremos vigilantes a esta pauta até que o verdadeiro objetivo seja cumprido. Porque o Sinti somos nós, nossa força e nossa voz.